Rá, 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 and then just hug Rá, 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 rá Till I can get Satisfaction Till I, 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 till I Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachurrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putariazinhas Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, 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 tutariazinhas Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, putas, nas putariazinhas Rá, rá, aí tem já sai Till I can get Sé a snaxe Till I, till I, till I Till I can, till I Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putariazinhas No putariazinha Canal Funk de São Paulo Se inscreve no canal do DJ Chris Fonte do Funk No Youtube, no som de Claude É nóis